Olá, meu nome é Gabriel Augusto Pris de Souza, eu sou biotecnologista e doutorando em ciências da saúde na Ex-Marseille Université, na França, e eu desenvolvo minha pesquisa no Instituto Hospital Universitário de Marseille. Eu sou de Diamantina, que é uma cidade histórica ali no Vale de Tinhon, em Minas Gerais, e também é uma cidade universitária. Eu sempre tive um contato desde cedo e muito próximo com a universidade. E logo no ensino médio, bem no comecinho do ensino médio, eu fui contemplado como a Bolsa de Iniciação Científica Júnior por causa de uma Olimpíada de Matemática. E foi assim que eu acabei descobrindo que eu não era uma pessoa de exatas e me aproximei muito mais da biotecnologia. Foi o curso que eu escolhi estudar na graduação, que era um curso que não tinha em Diamantina, então eu mudei para o sul de Minas para estudar na Universidade Federal de Alfenes. E logo que eu passei no vestibular, eu também fui selecionado para o programa de Bolsa de Iniciação Científica, onde eu integrei um laboratório que trabalhava com bioinformática, especialmente com modelagem e doc em molecular. E foi assim que eu percebi que, na verdade, eu queria estar na bancada, que eu me sentia muito mais realizado com a pipeta na mão. Então, logo que eu saí da ciência científica, eu passei para o laboratório de vacinas, onde eu trabalhava com o desenvolvimento de vacinas contra dengue e contra uma bactéria chamada Pseudomonas aeruginosa. Eu fiquei lá por bastante tempo, quase dois anos, e eu saí para fazer um estágio no laboratório de vírus na UFMG, onde eu aprendi muito sobre virologia básica, porque na iniciação científica anterior eu trabalhava com virologia aplicada. Mas eu optei por voltar para a Fenas para fazer o meu mestrado, ali na zona de conforto, no laboratório de vacinas, onde eu trabalhava com o desenvolvimento de vacinas, utilizando nanopartículas de albumina célica bobina contra zika. E logo que eu terminei o mestrado, a gente optou por levar essa linha de pesquisa de volta para a UFMG, onde o meu orientador da Unifal seria o meu co-orientador. Só que quando eu passei no doutorado, na UFMG também surgiu a oportunidade de vir para a França. Eu vim para a França para estudar vírus gigantes, que é a linha de pesquisa principal do meu orientador da UFMG. E esses vírus foram descobertos pelo grupo que eu integro aqui em Marseille. Só que logo que eu cheguei, a gente teve o problema com o corona, e aí surgiu a necessidade de montar uma equipe para combater a Covid-19, e eu acabei integrando essa equipe. Então, atualmente eu investigo moléculas ou mecanismos que alterem a expressão do receptor do vírus, que é o AC2, porque essa interação entre o vírus e o receptor é a chave da invasão viral. Então, basicamente, eu avalio se a alteração no perfil de expressão desse receptor aumenta a possibilidade desse vírus infectar as células e gerar uma prole viral mais rápida. Eu acho que a minha diferença dos franceses, principalmente, é que eu gosto muito de pensar fora da caixinha. Então, eu odeio seguir um protocolo do jeito que ele está. Eu sempre tento mudar alguma coisinha, sempre tento ganhar tempo. Eu sempre estou testando se, se eu colocar isso aqui para agitar, vai ser mais rápido do que se eu esperar meia hora? Eles não gostam muito disso, não, na verdade. Mas eu estou sempre tentando. Algumas pessoas falam, nossa, Gabriel, eu gosto do jeito que você trabalha, você não gosta de perder tempo. E eu acho que isso é bem verdade em relação a mim. Eu estou sempre tentando otimizar alguma coisa. E eles são mais certinhos mesmo. Eles gostam de seguir o protocolo, como ele foi feito. E eu falo, não, gente, eu mudei isso aqui um pouquinho. Aí a gente coloca no artigo que é adaptado de tal pessoa. Então, eu acho que eu tenho isso de tentar mudar, que eles não têm muito. Essa está sendo uma oportunidade muito boa para mim. Eu estou aprendendo muito de como lidar com o vírus pandêmico durante uma pandemia, né? Que é uma coisa que a gente só aprende vivendo. Eu acho que mesmo se eu lesse muito sobre isso depois, eu não saberia tanto quanto eu estou aprendendo agora. E eu estou aprendendo muito com os acertos e muito com os erros também dessa pandemia. Está sendo uma oportunidade incrível como cientista. Essa é a primeira pandemia que eu vivo, né? E pode ser que existam próximas pandemias. Eu espero que não, mas pode ser que existam. E pode ser que na próxima pandemia, seja eu tomando as decisões de um grupo de pesquisa. Então, eu acredito muito que tudo isso que eu estou aprendendo vai voltar, com certeza, de alguma forma, quando eu estiver orientando outras pessoas, quando eu estiver trabalhando com outras pessoas. A gente não faz ciência sozinho. Fazer essa rede de colaboradores é essencial para qualquer cientista que ir para qualquer país. Então, eu me sinto esse pontinho que conecta a França com o Brasil, com certeza. Eu estou tendo experiências de ex-orientadores mandando mensagem, perguntando... Ah, você acha que dá para a gente fazer isso aí, se eu pedir uma colaboração? Então, eu acredito que isso só vai somar na ciência brasileira. E a minha palavra favorita em francês é voar lá, que significa aqui está. É um significado bem simples, mas é uma palavra que a gente também usa no Brasil, eu acho. E quando eu cheguei aqui, eu sabia muito pouco de francês, então eu buscava identificar as palavras que eu conhecia. E quando eu ia nas reuniões, no laboratório, e eles falavam voar lá, e eles apresentavam o gráfico, eu pensava que voar lá a gente só usava para algo muito surpreendente. Então, eu olhava para o gráfico procurando o que eles tinham descoberto, que era assim tão incrível para usar essa palavra. Então, eu fiquei muito tempo, até percebi que era uma palavra comum no dia a dia deles, mas eu uso sempre que eu posso, toda oportunidade que eu tenho de usar. Voar lá, eu estou usando. Eu respondo e-mails, muito feliz, quando alguém me pede alguma coisa, eu só mando o anexo e com voar lá, eu me sinto realizado quando eu uso essa palavra. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho